O Modifier Mesh Smooth permite criar uma suavização em cima da malha do objeto Selecione o objeto, pegamos como exemplo uma espécie de nave espacial Selecione o objeto, vá em Command Panel Modifier List e digite Mesh Smooth Perceba que é criada uma suavização na malha A interação pode ser aumentada Mas perceba, quanto mais interação, mais fácil o objeto terá Vamos fazer o teste com esse outro objeto Modifier List Mesh Smooth Perceba que foi dada a suavização para a superfície Modifier List Mesh Smooth